Olá, eu sou Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Sejam bem-vindos ao curso de Atualização em Planejamento e Gestão do Sistema Múnico de Saúde com a utilização do DigiSUS, Módulo Planejamento na Modalidade de Educação à Distância, proposto pelo Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde, em parceria com a APSUS FEPEX. O curso vem ao encontro da Estratégia de Fortalecimento da Gestão e Planejamento no SUS, contribuindo para a eficiência, a racionalidade e a qualidade na gestão da saúde pública. Seu objetivo é aprimorar o uso do DigiSUS Módulo Planejamento, um sistema instituído por meio de portaria ministerial. Com ele, estados e municípios podem registrar informações e documentos relativos a diretrizes, objetivos, metas e indicadores dos planejamentos de saúde, anualização de metas e registro de previsão orçamentária na Programação Anual de Saúde e, bem como, a prestação de conta das metas previstas na Programação Anual de Saúde por meio dos relatórios de gestão. Portanto, meus amigos, é fundamental investir no desenvolvimento pessoal e na qualificação profissional das nossas equipes na gestão. Esse é o caminho para o fortalecimento do SUS. Aproveitem. Em nome do Conasemes, quero saudar o DGIP e o Departamento de Gestão Interfederativa pela capacitação de gestores e técnicos pela oferta do curso de Gestão e Planejamento do Sistema Único de Saúde. Trabalhar a questão de planejamento do sistema com tamanhos desafios é de fundamental importância. Então, mais uma vez, dar boas-vindas aos trabalhadores e desejar que tenham muito sucesso nesta capacitação. Olá, meu nome é Inocência, eu sou diretora executiva da FEPEX, a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e mantenedora da EAPSUS, a Escola de Aperfeiçoamento do SUS, que em parceria com o Ministério da Saúde construíram esse tão grandioso projeto. Para nós, é um prazer imenso ter contribuído para um projeto de tamanha valia para o Sistema Único do SUS. A todos, nossas boas-vindas e tenham um excelente curso. Olá, eu sou Paulo Vitor, analista técnico de políticas sociais, atuo na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul, mais especificamente na sessão de apoio institucional e articulação federativa. Enquanto a posicional, temos como atribuição a qualificação do processo de planejamento em saúde, bem como o apoio aos entes subnacionais na construção dos instrumentos de planejamento do SUS, plano de saúde, programação anual de saúde e relatório de gestão. Em nossa rotina de trabalho, consideramos ser de suma importância não só que esses instrumentos atendam ao preconizado pela normativa, mas também que eles estejam compatíveis com o processo de planejamento e orçamento do governo, e principalmente que não sejam documentos proforme, e sim que eles reflitam a real organização da execução das ações de serviços públicos de saúde para aquele período naquele território. É com esse objetivo que convidamos vocês a participar do curso de atualização em planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde com a utilização do DigiSuis Gestor Módulo Planejamento. É uma excelente oportunidade para todos os gestores estaduais e municipais, bem como para o controle social, de atualização e qualificação acerca do processo de planejamento do SUS e também a operacionalização do sistema DGMP. Parabenizo a Coordenação Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de Planejamento do SUS pela iniciativa de disponibilizar a todos nós sua expertise técnica nessa temática e convido a todos a participar do curso para agregar eficiência, racionalidade e qualidade na gestão local da saúde pública. Olá, sou Fabiana Figueiredo, servidora do Ministério da Saúde, trabalho na sessão de acordo institucional da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte. Estou aqui para convidar você, gestor, técnico e conselheiro de saúde, para participar do curso de atualização em planejamento e gestão do SUS com a utilização do DigiSUS Gestor Módulo Planejamento. Esse curso é fruto de uma cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal. Ele irá ocorrer na modalidade à distância, com uma carga horária de 20 horas. Será dividido em três módulos. Característica dos instrumentos Sistema DigiSUS Gestor Módulo Planejamento e Controle Social Na sessão de acordo institucional, dentre nossas ações, estão tirar dúvidas e resolver em primeiro nível os problemas relacionados ao sistema, fazer um monitoramento da exceção dos dados do sistema e realizar ações de educação permanente em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Conselho Estadual de Saúde e com os MSRM. Esse curso irá nos ajudar nessas ações e cooperar com a qualificação da gestão do SUS. Participe!